No seus ensaios Montaigne diz, uma das frases mais bonitas sobre um amigo, diz, se me esforçarem a dizer porque eu o amava, Etienne recém falecido, sinto que isso não pode ser expresso. Apenas eu responderia, porque era ele, porque era eu. Esta frase, que é fabulosa, pas qu'est-ce t'é lui, pas qu'est-ce t'é moi, preserva no outro a total liberdade. Por que eu amo meu amigo? Porque ele é ele. É autismo? Não. Porque meu amigo é ele, autônomo, separado de mim, igual indignidade. Porque meu amigo é diferente e igual. Porque é ele. Pas qu'est-ce t'é lui. E mais, meu amigo permite que c'est t'é moi, que eu seja. Eu meço. O único lugar onde eu posso fazer isso é a isonomia da amizade. Não na tirania da política. O único lugar onde eu posso fazer isso é o que 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 eu posso fazer isso é o que